E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, para começar esse vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal se não é inscrito. E o pessoal sempre me pergunta qual é o grampeador, qual a marca do grampeador e modelo que eu uso, né? Bom, o modelo está aí, né? Qual a marca do grampeador que eu uso, principalmente, né? Sempre me perguntam isso. E eu nunca falei muito a respeito porque, na verdade, poucas vezes experimentei outros grampeadores, né? Aí experimentei alguns de outras marcas, tipo Pacar, Airfix, enfim. Mas não foi do meu agrado. Aí, não que eu tenha alguma coisa contra essas outras marcas, mas eu experimentei alguns locais que eu trabalhava. E preferi, na hora de comprar, eu sempre preferi pegar esses, aí os Imeco de guerra, né? Então, esses aqui são todos da marca Imeco, tá? Eu vou passar um detalhezinho aqui para vocês, bem interessante. Quer ver, ó? Esses quatro grampeadores aqui, ó, tem 30 anos que eles estão comigo. Tá? Eu tenho esses grampeadores, esses quatro grampeadores há 30 anos. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Tá? Esses aqui, ó, estão estragados. Quando ele está estragado, eu coloco uma fita assim, ó, que é para saber que não vai usar, né? Porque para usar tem que colocar grã. Inclusive, está sem o engatezinho aqui já. Por que que esses estão estragados? Aliás, por que que esses não estão consertados, né? Funcionando, vamos dizer assim, esses aqui? Por quê? Porque na hora de consertar, muitas vezes, esses grampeadores grandes, a manutenção deles é muito cara. E quando eu vou consertar um desses, eu gasto mais ou menos 130, 150 reais na média. Tá? E ele vai durar ali mais ou menos um ano, nem isso consertado, e vai estragar de novo. Muitas vezes, não é sempre, tá? Então, os pés de reposição talvez não sejam tão boas quanto eram antigamente, não sei. Tá? Esses estão funcionando, só que às vezes pula um grampo, às vezes é... Às vezes um grampo não entra bem na madeira, então acabei deixando eles de lado, não estou usando no momento. Tá? Esse aqui tem 8 anos, tá? Que eu tenho ele, está funcionando normal, às vezes não entra grampo na madeira, não sei porquê. Então, tá quase na hora de mandar consertar, mas ainda com alguns grampos ainda funciona. Não com todos, grampo 13, colocar nele não funciona. Esse aqui tem mais ou menos uns 2 anos que eu comprei, tá funcionando perfeito. E esse aqui, ó, tá até descascado aqui daqui já, ó. Esse aqui tem 8 anos comigo. Ó, tá descascando aqui, ó. Tem 8 anos comigo, tá funcionando perfeito. Perfeito, perfeito. Tá só esse descascado, mas eu vou deixar assim que descasque. Aí quando descascar totalmente, talvez eu mande pintar, não sei. Se você tiver funcionando normal até lá, mas 8 anos, pessoal, 8 anos, a marca imeco, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Pra você ver, ó. Marca imeco. Tá todos eles no marco imeco, ó. Aqui, aqui. Ó, o marco imeco. Tá embaixo da etiqueta ali, mas dá pra ver quem é imeco, ó. Todos aí imeco. Beleza? Então, esse aqui não tem a marca aqui. Tá, esse aqui não tem a marca aqui. Tá, mas é imeco. Então, resumindo. 30 anos. 8 anos, 8 anos, 2 anos. E esse aqui, ó. Esse aqui eu comprei agora, esses dias atrás. Nem foi usado ainda, tá? Só coloquei o engatezinho aqui. Mas não foi nem usado ainda esse aqui. Tá 0, 0, 0. Esse aqui, na verdade, o que é que ele é? Ele é um reserva. Tá? É um grampeador reserva aqui. Caso estrague um outro aqui na última hora, eu gosto de ter um de reserva, né? Então, não foi usado ainda. E... Enfim. Mas é a mesma coisa. O que acontece? Esse grampeador aqui, eles são muito baratos. Esse tem-meco, esse pequeno, esse laranja. Prático. O modelo, vamos dizer assim, né? E esse multi-grampe, né? Esse multi-grampe, ele é mais caro, né? Tá em torno de 300 ou alguma coisa aí. Um engenhador desse. Dura bem mais, é melhor, tem mais força pra grampear. Só que ele é mais lento. Porque o espaço de grampeado dele aqui, ó. É muito grande, ó. Enquanto que esses aqui, ó. É muito mais rápido, ó. Tá? Então, o espaço de grampeado dele aqui, ó. O espaço de avanço do gatilho é muito... Muito curtinho desse aqui. Então, ele é muito mais rápido. E esse é mais lento. Tá? É... O que acontece? Quando eu vou consertar um desse, muitas vezes, eu acabo preferindo comprar um desse do que consertar um desse. Se eu vou consertar um desse, ele dá 180 reais. O último que eu comprei, que foi esse aqui, eu paguei, se eu não me engano, 159. Ou 150, eu acho. Que foi esse aqui, né? Então, ao invés de pagar 150 num conserto desse, eu acabei optando por comprar um desse. Se esse aqui eu for consertar e ele não estiver bom, eu sei que é menos dinheiro que eu perdi do que um desse. Porque eu já consertei várias vezes esses aqui. Várias vezes. E eles acabam estragando. Porque eu acho que as peças é reposição, como eu já falei. que talvez não sejam tão boas quanto a gente imagina que deva ser, né? Beleza? Então, resumindo a história. A pergunta pessoal é qual a marca do grampeador que eu uso. Os pneumáticos são sempre de meco. Aí não tenho conhecimento pra falar de outra marca. Tá? Não tenho conhecimento técnico pra falar dessa aqui. Quanto, não sei o que. Quantos libros, não sei o que. Eu uso elas com 60 ou entre os 60 e 80 libras, tá? Mas não tenho conhecimento técnico pra falar. Só tenho conhecimento técnico pra recomendar, tá? Aí se você quer o grampeadorzinho, ó. Aí da hora que não fica estragando tanto, né? Não fica dando tanto de efeito. Embora estrague, porque tudo estraga nesse mundo. Uma hora ou outra vai estragar. Mas, aí eu acho que das marcas que tem por aí, talvez seja as mais conhecidas. Não sei. Até onde eu saiba, mais conhecida. Beleza? É um pederzinho. Show de bola. Aí se curtiu, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.